Dois carros se envolveram em um acidente neste domingo na MG 050, em frente ao Clube dos Metalúrgicos aqui em Divinópolis. Você está vendo aí imagens. Estragaram bem, né? Olha só. Segundo testemunhas, o Citroën bateu na BMW depois de invadir a pista ao fazer uma manobra para entrar no clube. Os motoristas tiveram apenas ferimentos leves, mas o estrago, pelo que a gente está vendo aqui, foi grande. O prejuízo foi grande e poderia ter causado algo pior. Tem que ver. Como foi fazer a conversão? É legal? Poderia ter feito? Porque deu um estrago, a pancada foi forte. Mas BMW também tem segurança, né? Esse carro tem airbag para tu contelar daquela coisa toda. Menos mal.